A maioria das meninas, crianças e adolescentes tem aquele sonho de ser modelo. E também bate aquela vontade. Será que eu ganharia um concurso de beleza? Será que eu ganharia um concurso de Miss? E falando em Miss, eu tô aqui com ela, ao lado da Júlia. Oi, Júlia! Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pois é, Miss Senhor do Bonfim, Júlia. Como é que você se sentiu representando a cidade? Bom, primeiramente, foi uma nova experiência, né? Porque, pra quem não me conhece, além de ser uma Miss, eu sou também professora de Educação Física, sou atriz e modelo. Então, Miss é algo muito novo pra mim, que tipo, eu sonhava anteriormente, mas eu achava que não era tipo aquilo que eu ia conseguir, vamos dizer assim. Era só mais um sonho que eu antigamente assistia na TV, naqueles concursos, e só deixei ali guardado. E quando veio essa oportunidade, então eu agarrei. Então, representar a cidade, a qual eu também sou nova aqui. Então, é uma nova experiência. E eu gostei bastante, porque não foi só poder representar, mas poder conhecer também a cidade, sua cultura e tudo mais. Que maravilha! Agora, você pontuou que tem 24 anos. Então, me fala, você vive naquele ciclo de exigência de manter a vida pessoal e também de serviço, né? E de estar à frente e ser a cara da beleza. Pois é. É um pouquinho complicado, né? Porque tem a rotina dentro de casa, tem a rotina do trabalho, tem estar ali ligada nas redes sociais. É um pouquinho difícil, mas a gente tenta conciliar, né? Se pudesse, eu já tinha que ter mais de 24 horas, mas a gente tenta ali, né? E essa faixa, eu sei que tem um grande valor pra você. Emocional, psicológico, enfim. Como você acredita que está contribuindo pra Senhor do Bom Fim? Bom, eu acredito que com esse concurso, e poder representar a cidade, eu pude mostrar e poder também apresentar aos outros, né? A cultura, tudo mais da cidade, e poder mostrar as belezas também daqui. É isso aí. E ao longo do concurso, quais foram as dificuldades enfrentadas? Olha, teve muito. Muito perengue, né? Porque como eu falei, lidar com a vida profissional e todo o resto, é um pouquinho complicado, mas eu tive apoio também, então foi o que me ajudou muito. Então, eu pude ter esse apoio tanto da minha mãe, com a minha namorada, minha irmã. Então, teve aquela dificuldade, né? Que a gente tinha que gravar externo, e aí chovia. Ou então, ventava muito, tinha muita gente, a gente tinha que gravar, regravar, e tinha que procurar local para fazer os vídeos. Então, teve seus perrengues, mas no final deu tudo certo. Ai, que maravilha. Ju, quais seus planos futuros? Bom, eu pretendo conseguir mais oportunidades de trabalho, tanto da minha área artística, na área da atuação, e com o modelo também, e ter mais oportunidades também, como misto, para poder representar não só a Bahia, como também o Brasil. Ai, que maravilha. E qual conselho você daria para aquela menina, aquela espectadora, aquela curiosa, que quer seguir os seus passos? Bom, pode ser um pouco clichê, mas eu indico realmente confiar em você, e acreditar nos seus sonhos, porque eu tinha isso na minha cabeça também, tipo, ah, não é ficar, realizar seus sonhos e tal, mas se está no seu coração, se Deus botou, é porque tem um propósito. Então, acredite você, lute por ele, e no final, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Com certeza. Agora, o seu namorado me informou que ele também é seu assessor, ele é assessor do amor, que em breve você vai viajar. Sim. Qual é a rota, qual o destino, e como é que faz essa questão das parcerias? Quem quiser lhe patrocinar, como é que faz? Então, graças a essa oportunidade que eu tive de estar representando o Senhor do Bonfim, eu fui convidada pelo coordenador do concurso a participar do concurso Miss Emensa Brasil Cultura, que vai acontecer em Curitiba, em novembro. E eu estou à procura também de parceiros, né, patrocínios para que possam nos ajudar, né, financeiramente. E também, também, seja lojas, né, de roupa, para estar ali ajudando, porque afinal, vou representar a cidade, a Bahia, e quem sabe, conseguir a faixa cora para representar depois no Brasil. Meu Deus do céu, Bonfim só tem a ganhar com a sua beleza, com o seu encanto, com a sua simplicidade. Nisso, ela já tirou nota 10. Agora, me ensina aquele tchauzinho clássico da Miss para a gente se despedir com chave de ouro, hein? Não é? Ai, JTR Notícias, Ranieri e Walter Leite. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti